Boa tarde, galerinha! Como eu já havia falado pra vocês, dá pra fazer massinha com arroz. Essa aqui foi feita hoje por mim. É uma massinha, ó, tá vendo? É um bonequinho segurando a perninha. Tá sentado com o bracinho levantado, tá vendo? É uma massinha feita de arroz. É essa que a gente vai fazer. Esse daqui tá mais escurinho porque eu fiz com um arroz integral e eu potei cenoura, eu fiz um risoto com ele, né? Então, acabei usando o mesmo arroz. E esse mais clarinho aqui, eu fiz com arroz comum, um arroz normal, tá? Então, com esse arroz aqui normal mesmo. Então, vamos lá, porque a gente precisa pra fazer a nossa massinha de arroz. A gente vai precisar do arroz, é claro. Vamos precisar da farinha de trigo, uma farinha qualquer de trigo. Margarina, ou você pode usar óleo de coco, tá? Manteiga também pode, mas o importante é que ele seja assim, ó, tá vendo? Sólido. Se você coloca óleo, que é líquido, não fica durinho assim. Então, a gente precisa de uma gordura, né? Um pouco mais resistente. Por isso, eu trouxe a margarina ou manteiga e o óleo de coco. Tanto dá pra fazer tanto com um quanto com o outro, tá bom? Então, a gente vai precisar de um pouquinho de água só. E se você quiser usar algum tipo de tempero pra dar uma corzinha também, fique à vontade, né? Isso daí não vai fazer diferença nenhuma, tá? O mais importante, no nosso caso mesmo, é o arroz, tá bom? Então, nós vamos pegar quatro colheres de sopa, essas normais, de arroz. Eu vou pegar o meu arroz coloridinho, pra você ver que não faz diferença se tem cenoura dentro ou não, tá bom? Então, duas, três, quatro. Essas quatro colheres, a gente tem que amassar, tá bom? Então, tem que amassar bem forte. Então, eu peguei uma concha, essa concha é bem dura, tá? E eu vou apertar ela aqui, ó, eu vou ficar esmagando o arroz, pra que ele vire uma pastinha. Então, isso leva um certo tempo, tá? Não adianta você falar, achar, ai, tá bom. Não, você tem que ir espremendo e apertando. Se por acaso você quiser dar pra sua mamãe fazer também, ou pro seu irmãozinho mais velho, né? Vovó, alguém que você sabe que tem mais força que você, você quiser pedir pra ele amassar, pra essa pessoa amassar, não tem problema, tá bom? O mais importante é que amasse. Eu tentei fazer no liquidificador, tá bom? Só que, na hora que eu botei no liquidificador, esse pouquinho de arroz aqui saiu espalhando pelo copo inteiro do liquidificador. E aí, o que que aconteceu? Eu não, eu não consegui bater, ficou tudo espalhado no copo, e em vez de ficar, é, parecendo uma pastinha, ficou tudo muito estranho. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, já tá começando a virar uma pastinha, ó. Então, ele tem que virar uma pastinha, tá? Essa pastinha, sozinha, ela não vai dar liga, ela vai esfarelar, tá? Então, eu preciso dar liga. Pra dar liga nela, eu vou precisar de algumas coisinhas. Então, o que que eu faço? Eu pego, eu vou pegar óleo de coco, tá? Que é o que eu tenho aqui mais fácil. Mas você pode pegar margarina, nougat, tá? Não faz diferença nenhuma, tá? Eu vou pegar aqui uma colher de sobremesa, e vou colocar aqui e misturar. Então, eu venho com a minha concha, porque eu tenho uma agonia de mão suja, não consigo sujar minha mão, tenho um certo problema com isso. Então, eu vou fazer usando a concha, mas se você quiser já atacar sua mão aqui, não tem problema, tá? Então, ó, eu já misturei, misturei bem, né, o óleo, essa gordura. Pode ser gordura de porco também, contanto que seja sólida, né, não seja óleo líquido, não vai ter problema. Aí, ó, misturei bem. Isso aqui, deixa eu mostrar, não vai dar ponto, tá? Só isso não dá ponto, deixa eu mostrar. Olha só, quando eu pego um pedaço, um pouquinho, e faço uma bolinha, o que que acontece com a bolinha? Em vez de ela ficar uma bolinha boazinha de mexer, ó, é uma bolinha, tá vendo? Ela craquela, tá vendo, ó? Ela abre, ela craquela. Então, ela não tem liga. Eu preciso de pôr uma liga nela. Aí, é que entra a farinha de trigo. Então, eu vou pegar, né, duas colheres de sobremesa, então, dessa mesma colher que eu peguei a gordura, eu vou pegar a farinha de trigo. Então, eu vou pegar duas, mas assim, é pouquinho, tá, ó, é rasinha. Rasinha. Assim, ó, tá vendo? Duas colherinhas. E vai precisar de uma dessa de água, porque dentro da farinha de trigo tem um negócio chamado glúten. E aí, então, eu preciso de uma colherzinha dessa de água, pra que esse glúten solte a colinha. É ele quem vai dar a liga no nosso bonequinho. Então, quando eu fizer essa mistura aqui, ó... Agora sim, eu posso pôr a mão. Aí, eu venho. E eu vou apertar até virar uma massinha mesmo, massinha de modelar. Se vocês quiserem colocar, em vez de água, pôr vinagre, pra não dar mofo, essas coisas assim, também pode. Mas, eu vou ser sincera. Esse tipo de massinha é pra você fazer, brincar com ela, né, fazer o bonequinho e depois, em seguida, comer. Não fica imaginando que vai durar pro resto da vida, não. É pra comer mesmo, tá? Aqui, pra comer, como a farinha de trigo tá crua, eu aconselho assim, tipo, ou assar, né, põe na forma e assa. Se a mamãe estiver fazendo um bolo, já aproveita. Ou põe numa frigideira com óleo e frita, tá? Ou assa mesmo na frigideira, na airfryer. Onde você achar ideal, assim, só pra dar uma cozida na farinha de trigo tá crua, né? Legal comer coisa crua. Então, olha só que diferença que a gente tem aqui, ó. Sabe massinha de coxinha? Sabe, quando a gente faz uma coxinha, que a gente põe um arroz, aí faz assim e tal. Caixa coxinha. É massinha de coxinha, só que é feita de arroz. Tá vendo, ó? Aí, aqui, ela tá molinha, né? Pra ela ficar durinha, igual aquela, meu bonequinho que tá ali, ó. Igual, pra ficar durinha assim, eu deixei na geladeira, tá? Então, o que que acontece? Essa gordura aqui, ela vai ficar dura. E aí, ela deixa o bonequinho duro. Tá vendo? Então, ó, aqui já dá pra fazer. Então, eu tenho a cabeça. Ó. Cabeça é uma bolinha. Certo? Aí, eu pego outro pedaço de massinha e vou fazer o corpinho. Lembra que eu falei pra vocês que o corpinho é um retângulo? A gente põe lá na lousa? Então, ó. Cabecinha. Aí, eu venho aqui, ó. E eu passo meu dedinho. Que nem eu faço com a minha massinha, eu vou fazer aqui, ó. Não faz diferença, tá? Eu venho com meu dedinho e vou espalhando. E aqui, ó. Eu vou fazendo, eu vou apertando, ó. Eu vou fazendo o pescoço do bonequinho. Ó. Tá vendo? O pescoço dele. Aí, ele fica aqui, ó. Com a cabecinha. Aí, agora eu tenho que fazer... Os membros, né? Cabeça, tronco, membros. Não é assim que funciona? Ó lá. Aí, eu venho com esse resto que tem aqui. Eu vou pegar esse resto, eu vou dividir. Não no meio, porque os braços são de tamanhos diferentes das pernas. Eu vou dividir um pouquinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar mais pras pernas e menos pros braços. Aí, eu pego aqui, divido no meio, porque tem dois braços. Então, dividi no meio. Agora, eu vou fazer os bracinhos. O bracinho, ó, é como se fosse minhoquinha. Só que eu deixo um lado mais grossinho e um lado mais fininho. Que é onde vai a mão, né? O ombro e a mão. Aí, eu pego aqui, coloco aqui do lado. E, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cabeça. Eu vou apertar em volta. Pra que o bracinho fique firme. Porque, se não, o bracinho vai cair na hora que eu colocar ele. Eu vou deixar ele deitado, que fica mais fácil. Né? Pra gente modelar. Tem que modelar ele em pé. Aí, eu faço o outro bracinho. E coloco o bracinho aqui. Tá? Aí. Vem aqui. Divido no meio as perninhas. Faço a perninha compridinha. Coloco aqui, ó. Meio de ladinho, assim. E também, ajunto. Se eu não ajuntar, ele cai. Mesma coisa aqui. Faz assim. Põe aqui do ladinho. E aí, aperto pra sair direitinho. Aí, eu vou fazer a posição que eu quiser. Então, eu quero... Ah, eu vou querer meu bonequinho, deixa eu ver. Com a mãozinha levantada. A outra mãozinha, eu quero ele com a cabeça. Na mão na cabeça. E aí, eu vou modelando, ó. Aí, eu quero uma perninha cruzada. Assim. E aí, eu ponho na geladeira. Então, eu pego uma... Uma bandejinha, alguma coisa assim. E deixo lá na minha geladeira. Tá? Qualquer outra coisa que eu queirar... Que nem esse daqui. Eu botei o pezinho pra cima, tá vendo? Aqui nessa posição, eu já taquei o pezinho aqui pra cima. E essa mãozinha, eu peguei e puxei pra abraçar. Né? A perninha, a gente dobra, tá vendo? Mas, ele só vai ficar durinho assim, depois que passar pela geladeira. Então, eu vou botar ele na geladeira agora. E aí, eu espero uma meia horinha, mais ou menos. Que é pra deixar ele bem geladinho. Porque a hora que eu tocar nele de novo, ele vai começar a derreter. É assim que funciona a manteiga. A margarina e o óleo de coco. A hora que eu começar a me botar a mãozinha, ele começa a derreter. E aí, eu consigo modelar ele de outro jeito. Então, aqui, ó, por exemplo, ó. Eu vou pegar esse bracinho e vou esticar ele pra cima, ó. Tá vendo? Como é que funciona? Por quê? Porque a massinha já tá durinha. Aí, eu consigo mexer nele. Tá vendo? E aí, eu ponho ele pra parar em pé. Lembra que eu falei? Ah, se não parar em pé, o que a gente faz pro... A gente coloca um apoio. Lembra que eu falei? Então, com esse apoio, você sabe que o seu bonequinho não vai cair. Por quê? Porque a gente precisa de base pra ele segurar. Tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a receitinha. Que consigam fazer. O legal é que dá pra comer depois, né? Eu acho que é bacana. E aí, então, a gente vai se divertir bastante na aula amanhã. Beijo, galera. Até amanhã. E aí, então, a gente vai se divertir. E aí, já vai se divertir.